Vamos dizer que queremos multiplicar 3,1, ou 3 unidades e 1 décima, por 2,4, ou seja, 2 unidades e 4 décimas. Parem o vídeo e vejam se conseguem multiplicar estes dois números. E proponho que o façam começando primeiro por escrever estes dois números na forma de fração. Quando queremos converter um número que se encontra escrito na forma decimal sob a forma de uma fração, existe uma relação que é muito importante recordar. Vamos criar aqui um espaço para cálculos auxiliares e vamos recordar o que é uma décima. Quando falamos de uma décima, estamos a falar de pegar na unidade e dividi-la em 10 pedacinhos iguais e considerar apenas um desses pedacinhos. Mas e o que é isso se o quisermos representar na forma de uma fração? Aquilo que estamos a dizer é que dividimos a unidade em 10 partes iguais e estamos a considerar apenas uma delas. E isso corresponde à fração 1 décimo. E reparem que até a leitura destes dois números nos ajuda a lembrar que eles são o mesmo número representado de duas maneiras diferentes. Aqui temos uma décima e aqui o que temos é um décimo. E agora o que queremos é representar 3,1 na forma de fração. Então o que é que vamos fazer? Estamos a dizer que este número, o 3,1, é composto por 3 unidades, é igual a 3 unidades e uma décima, mais uma décima. Então mais 0,1, mais uma décima. E acabamos de dizer que uma décima corresponde a um décimo. Então o que temos aqui é 3 mais um décimo. E agora, como é que transformamos isto numa só fração? Temos de escrever este número com um denominador também igual a 10. E que número é esse? Será o 30 décimos. Multiplicamos o numerador por 3 e aqui, não tendo nenhum denominador explícito, é porque corresponde a 1. Ficamos então com 30 décimos mais um décimo. Ou seja, 3,1 é o mesmo que 31 décimos. Aliás, reparem que se fizermos a leitura deste número, podemos dizer que isto são 31 décimas. Temos aqui este 1, que corresponde a 1 décima. 1 décima. E este 3, estas 3 unidades, que correspondem a quantas décimas? Ora, 3 unidades correspondem a 30 décimas. 30 décimas. Temos então um número composto por 30 décimas mais uma décima. 30 décimos mais um décimo. E assim, 31 décimas na forma de fração vai corresponder a 31 décimos. E 2,4? Como é que vamos transformar 2,4 numa fração? Bem, temos algo muito semelhante. O que estamos a dizer é que temos aqui 2 unidades e 4 décimas. 2 unidades e 4 décimas. E agora, reparem que dissemos que 1 décima corresponde a 1 décimo. Então, agora, se temos 4 décimas, isto vai corresponder a 4 décimos. Vamos então ter que isto é igual a 2 mais 4 décimos. Uma vez mais, para realizarmos esta adição, temos de escrever este número com o denominador 10. Vamos ficar com 20 décimos mais 4 décimos, ou seja, 24 décimos. Mais uma vez, 2,4 são 24 décimas. E na forma de fração, o que temos são 24 décimos. Vamos agora, então, voltar à nossa multiplicação, agora já escrita recorrendo a estas frações. Então, o que vamos ter é que isto é igual a 31 décimos vezes 24 décimos. E agora, vamos então calcular o produto destas duas frações. Isto vai ser igual a quanto? Quando multiplicamos duas frações, aquilo que vamos fazer é multiplicar o numerador de uma pelo numerador de outra. Vamos ter 31 a multiplicar por 24 e o denominador de uma a multiplicar pelo denominador de outra. Ou seja, 10 a multiplicar por 10. E isto vai ser igual a... Ora, o denominador não levanta muitas dúvidas. 10 vezes 10 são 100. E, em relação ao numerador, podemos calcular, recorrendo ao algoritmo que já conhecem, podemos calcular 31 vezes 24. 31 vezes 24. E isto vai ser igual a quanto? Vamos começar por multiplicar este 4 por 31. Ora, vamos ter 4 vezes 1, que são 4, e 4 vezes 3, que são 12. E depois, vamos multiplicar, vamos multiplicar o 2 por 31. Mas, no fundo, isto corresponde a 20 vezes 31. E, por isso, ou vamos deixar esta casa vazia, ou vamos escrever aqui um 0. Depois, temos 2 vezes 1, que são 2, e 2 vezes 3, que são 6. E agora, falta-nos adicionar estas duas parcelas. Ora, 4 e 0, 4, 2 e 2, 4, e 1 e 6, 7. Portanto, o nosso numerador corresponde a 31 vezes 24, ou seja, 744. Vamos ter como numerador 744. Temos, então, como produto destas duas frações, 744 sem avos. 744 sobre 100. E isto é o mesmo que termos 700 sobre 100, 700 sem avos, mais 44 sem avos. Mais 44 sobre 100. E 700 sem avos é o mesmo que Q. O que temos aqui são 700 a dividir por 100. Ou seja, isto é igual a 7. Mais 44 sem avos. Quanto será isto? Recordem que, tal como dissemos que 1 décima corresponde a 1 décimo, quando temos 1 sem avos, isto é o mesmo que termos 1 centésima, porque o que temos é uma parte de 100 partes iguais em que a unidade foi dividida. E isto é o mesmo que 1 centésima. Ora, se 1 sobre 100 corresponde a 1 centésima, então 44 sobre 100 corresponde a 44 centésimas. Ora, centésima, décima, unidade. 44 centésimas. E assim concluímos que o produto que estivemos a calcular, escrito na forma decimal, vai corresponder a 7,44. Ou seja, 744 centésimas. O que faz sentido. Tínhamos aqui 744 sem avos, o que corresponde a 744 centésimas. Ou 7 unidades e 44 centésimas. E terminamos o nosso cálculo. E possivelmente já estão a reconhecer aqui um padrão. Reparem que se tivéssemos apenas o 31 a multiplicar por 24, o que íamos a obter seria 744. Mas o que temos aqui, este nosso 31, inclui uma casa decimal. E este nosso 24 inclui também uma casa decimal. E o que é que fomos a obter no nosso resultado? Uma, duas casas decimais. Multiplicamos um número com uma casa decimal por outro que também tem uma casa decimal. E o nosso resultado tem duas casas decimais. Será que isto funciona sempre assim? E porquê que funciona assim? E que relação é que isto tem com isto que fizemos aqui, com esta escrita dos números na forma de fração? Pensem nisso.